Numa oferta de amor Sacrifício de louvor Minha vida Eu quero hoje Te entregar E perder em Teu amor Encontrar o meu valor Na certeza De que minha única riqueza és Tu, Senhor Eu quero tudo ofertar Porque eu Te amo Me comprometer, me doar Meu amado Eu quero tudo ofertar Porque eu Te amo Me comprometer, me doar Meu amado Sim Deixo-me cordar Deixo-me formar por Ti Esvazia-me Oh Vem Vem me modelar Desenhar Teu rosto em mim E pra sempre assim Serei Teu Onde, Senhor Onde, Senhor, Tu desejas Onde, Senhor Onde, Senhor Onde é o desejo do Teu coração O que queres Onde, Senhor Onde, Senhor Nós queremos, Senhor Responde A nós O nosso coração Desejoso De ouvir Tua voz O que queres de nós, Senhor Nós queremos dar o nosso ex-me aqui Nós estamos aqui, queremos e desejamos Este paraíso que é a Tua vontade, Senhor Por isso, Senhor, vem Nós nos deixamos podar Nós nos deixamos formar Nós nos deixamos nos conduzir Nos arrastar por Ti O que Tu queres de nós, Senhor O que Tu desejas de nós, Senhor Eu me abandono ao Teu amor Quero fazer Tua vontade Eu me abandono ao Teu amor Quero fazer Tua vontade Eu me abandono ao Teu amor Quero fazer Tua vontade Eu me abandono ao Teu amor Quero fazer Tua vontade Eu me abandono ao Teu amor Quero fazer Tua vontade Por isso, sim, sim Deixo-me podar Deixo-me formar por Ti Esvazia-me formar por Ti Esvazia-me formar por Ti Vem, vem me modelar Vem, vem me modelar Vem, vem me modelar Vem desenhar Teu rosto em mim E pra sempre assim E pra sempre assim Serei Teu Vem, vem me modelar Vem, vem me modelar